Música Fala meus bruxos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão mano? Vocês estão bem? É o seguinte, mais um daqueles vídeos que eu prometi pra vocês mas acabei dando uma atrasada Hoje no 4 bits a gente vai falar sobre Assassin's Creed Valhalla O jogo tá bem simples de rodar na verdade, ele tá bem mais leve Parece que a Ubisoft aprendeu com os últimos jogos que eles produziram Mas de todo modo, vocês sabem como é que tá Placa de vídeo tá muito cara, demora errada tá muito cara Fonte tá muito cara, placa mãe tá muito cara, tá tudo muito cara Então é bem mais fácil vocês tiram o 4 bits aqui comigo, seu querido Samuka Do que você gastar o olho da cara com PC que você pagaria 1 terço do valor a, sei lá, uns 2 anos atrás Enfim, vamos pro vídeo É o seguinte, a gente tá focando aqui hoje pra poder fazer esse jogo rodar em um PC sem placa de vídeo Mas isso não significa que as alterações que eu vou fazer aqui se aplicam a qualquer PC sem placa de vídeo Por isso, como em todo vídeo eu tenho que falar pra vocês, pra vocês testarem Eu vou ensinar aqui pra vocês a como chegar no arquivo de configuração do jogo Mas é muito bom vocês irem mexendo lá também, claro, depois de ter feito o backup Pra vocês poderem ver qual é a melhor configuração pro PC de vocês Então, é sério, testa E não esquece de colocar tudo aqui nos comentários Porque as vezes vocês podem acabar ajudando alguém que tem um PC muito parecido com de vocês Ou que estão enfrentando um problema bem parecido também Mas vamos lá Primeiramente, pra você achar o arquivo de configuração do Assassin's Creed Valhalla Você precisa ir em documentos Depois você vai em Assassin's Creed Valhalla E dentro desse diretório vai ter AC Valhalla Que é o arquivo de configuração do seu jogo Diz-se aqui onde você comanda tudo do seu jogo E por isso, aqui é uma área muito, mas muito importante pro funcionamento do seu jogo no seu PC Por isso, não esquece Faz o backup, pelo amor de Deus Porque se alguém vir aqui nos comentários reclamar comigo Falando que o jogo bugou ou parou de funcionar Eu vou muito xingar Sério, faz a porra do backup Eu tô puto, hein? Tô puto, hein? Faz o backup, porra As alterações feitas foram em Pixel Density Que eu mudei de 1 pra 0.3 Em Bloom Que eu coloquei em 0 Em Character Que eu coloquei também em 0 Em Fog Que eu coloquei também em 0 Em Rain Que eu coloquei também em 0 Em SSAO Que eu coloquei também em 0 Não, não, brincadeira Esse eu deixei em 2 Texture Filtering Que eu coloquei em 0 E é assim que o seu jogo deve ficar Sim, sim Foi bem rápido, eu sei Mas é que muitas das coisas que a gente tentou mudar aqui no Assassin's Creed Valhalla Não funcionaram, tá? Tipo, não tiveram um impacto tão grande assim no jogo Como tem em outros jogos da Ubisoft Mas sério, faz o teste no seu PC Porque é muito importante você entender quais são as necessidades do seu PC Você fazendo os testes seria muito bom até mesmo pra você saber futuramente fazer as alterações em outros jogos Até porque a gente tem aqui uma playlist inteira com mais de 15 jogos que a gente fez os testes Incluindo Cyberpunk 2037 e GTA V Aos quais a gente fez rodar em qualquer PC Eu vou deixar um card aqui em cima pra você conhecer esses vídeos Mas é sério, em todos eles eu sempre te dou as mesmas recomendações Testa e coloca nos comentários se funcionou ou não pra você Porque outras pessoas podem te ajudar ou você pode ajudar outras pessoas Mas é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais Porque assim você vai me ajudar a alcançar mais pessoas Ah, e me segue lá no Instagram também Eu sempre estou respondendo vocês Se vocês tiveram alguma dúvida sobre hardware, software, qualquer coisa Podem me chamar lá Que eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então me segue lá Eu também gosto da companhia de vocês Eu estou sozinho aqui nessa quarentena Então por favor, me sigam É isso Até mais meus bruxos Até mais meus bruxos